A hora chegou! Megumi está a um passo de ser libertado de dentro do Sukuna e se juntar à batalha ao lado de Itadori Yuji. E o que muita gente acabou deixando passar é que assim como Sukuna fortaleceu o corpo do Itadori ao possuir o Itadori, a exata mesma coisa está acontecendo com o Megumi. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais forte o Megumi se torna e isso pode resultar num power-up ainda maior pra ele, que eu acredito que vai ser a versão completa da sua expansão de domínio. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, não antes de você dedar o botão do like, conferir a sua inscrição pra gente continuar expandindo o domínio desse canal e deixar o seu voto diário pra gente se classificar pra segunda fase do Prêmio Ibeste, galera. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, não esquece de dar essa moral com o seu voto diário rapidinho, beleza? O link vai estar no comentário fixado pra você ir lá votar e voltar aqui pro vídeo rapidinho. No capítulo 212 do mangá, enquanto Sukuna ainda habitava o corpo do Itadori, vimos ele canalizar a sua alma para apenas um dedo do seu corpo e forçar o Megumi a devorá-lo, fazendo assim com que o Rei das Maldições adquirisse um novo receptáculo. Sukuna não possuiu o controle pleno da alma do Megumi naquele momento e para isso o Rei precisava quebrar o espírito do Megumi pra que ele perdesse qualquer vontade de continuar resistindo ao seu controle. O plano de Sukuna foi enfrentar a feiticeira milenar Yoroso, que havia encarnado no corpo da irmã do Megumi, Yuki Tsukumo. Yoroso já conhecia Sukuna desde a Era Reiã e desejava lutar contra o Rei, então a batalha já contava com o interesse mútuo desde então. Mas antes do dia da batalha, Sukuna realiza um primeiro preparativo, um ritual preparado por Uraume, onde o Rei é mergulhado numa piscina de energia amaldiçoada, banhada com um núcleo de vários espíritos amaldiçoados. O resultado disso, toda aquela energia maligna fez com que a alma do Megumi se afundasse ainda mais na escuridão e se tornasse ainda mais suscetível à possessão completa do Sukuna. Após esse preparativo, Sukuna enfrenta a feiticeira Yoroso e a vence sem grandes dificuldades, resultando na morte da feiticeira e por consequência de seu receptáculo. Lá se vai mais uma gostosa, né? Mas a parte mais importante dessa batalha é que isso não só levou a irmã do Megumi à morte, mas através das mãos do próprio Megumi, que estava sendo controlado pelo Sukuna. Ou seja, todo o propósito de vida do Megumi, desde o começo da história, se perdeu completamente nesse ponto. Megumi desejava ser um feiticeiro para que ele pudesse cuidar da sua irmã, que vivia internada no hospital. E de repente, tudo isso vai pelos ares. E Megumi se vê sem o propósito de vida e, portanto, sem mais nenhum motivo para resistir. O domínio de Sukuna sobre Megumi estava finalmente completo. A partir desse momento, Sukuna se preparava para a batalha final contra o feiticeiro mais forte da atualidade, Satoru Gojo. E após a vitória do roteiro, digo, do rei, né? Os demais feiticeiros entrariam no campo de batalha, também sendo derrotados um após o outro, incluindo o feiticeiro milenar, Hajime Kashimo, o segundo mais forte da atualidade, Yutokotsu, o maior dos prodígios, Higuruma, e assim por diante. Todas essas batalhas certamente causaram um desgaste enorme no Sukuna, mas ao mesmo tempo em que o seu nível de poder diminuía, isso tudo fazia com que o nível de Megumi Fushiguro aumentasse. Como assim? Para entender essa história, primeiro a gente precisa falar sobre o Itadori. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a inevitável expansão de domínio do nosso protagonista, e nesse vídeo eu falo um pouco sobre um dos motivos para a sua evolução no aprendizado da feitiçaria ser tão acelerado desde o começo da história. E o motivo disso se deve ao Sukuna ter possuído o corpo do Itadori, e no corpo do Itadori usado diversas técnicas Jujutsu. Técnicas essas que foram gravadas no corpo do Itadori, fazendo com que o próprio Itadori depois pudesse reproduzi-las de forma mais fácil. Isso porque isso acabou gerando uma certa memória muscular que fez com que o próprio corpo do Itadori conseguisse reconhecer aquele estímulo, reconhecer aqueles movimentos e reproduzi-los com uma maior facilidade quando comandados pelo próprio Itadori e não pelo Sukuna. Claro que esse não foi o único motivo para o Itadori ter um desenvolvimento tão rápido assim, já que mesmo antes de ser possuído pelo Sukuna, ele já era extremamente forte. Mas de fato, esse foi um deles. Já durante o treinamento de um mês antes da batalha contra Sukuna, vimos que os feiticeiros se aproveitaram disso como parte de suas estratégias. Através da técnica inata do Ui Ui, os feiticeiros foram capazes de trocar de corpos entre si e de tanto usarem diferentes técnicas estando no corpo de outra pessoa, os feiticeiros foram capazes de desenvolver e aprimorar diferentes habilidades através da memória muscular que foi criada nos seus corpos. No caso do Itadori, vimos que ele trocou de corpo com o Kusakabe para aprender principalmente o uso do domínio simples e com isso conseguir se defender da expansão de domínio do Sukuna e em seguida trocou de corpo com o Yuta para aprender a usar a técnica amaldiçoada reversa e com isso conseguir se curar dos seus ferimentos. Ou seja, galera, isso que eu falei para vocês agora foi para mostrar como o Itadori ficou muito mais forte depois de tanta gente ter entrado, adentrado no corpo dele, seja o Sukuna, Kusakabe ou o Yuta. Então o exato mesmo efeito deve sim acontecer com o Megumi. Além de um power-up nas habilidades básicas de combate do Megumi, o Sukuna também ajudou com a técnica das Dez Sombras e provavelmente também com a sua expansão de domínio. Mas vamos falar primeiro sobre a técnica das Dez Sombras. Sabemos que o Megumi sempre tentou invocar uma Horaga em literalmente toda a batalha em que ele se metia, mas sempre como um ato suicida, já que ele nunca foi capaz de domar essa sombra através do ritual da técnica das Dez Sombras. Mas de alguma forma, provavelmente numa batalha off-screen, durante aquele intervalo de um mês antes da batalha final, Sukuna, usando o corpo do Megumi, foi capaz de domar uma Horaga num ritual oficial e ainda liberou as outras três sombras restantes, o Cervo, o Touro e o Tigre. Agora a pergunta que fica é, caso o Sukuna se separe do corpo do Megumi, o Megumi ainda seria capaz de usar as sombras domadas pelo Sukuna, incluindo uma Horaga? Eu particularmente acredito que sim, afinal o ritual ainda foi feito usando o corpo do Megumi e ele ainda é o dono dessa técnica. O Sukuna nada mais era do que o intruso usando o corpo dele. Mas claro que não dá pra ter certeza absoluta disso, afinal o Gegele também poderia dizer que as sombras não obedeceriam ao Megumi porque elas saberiam diferenciar quem realmente as domou. Então existem argumentos pros dois lados nesse caso. Mas vendo a reta final do mangá, não faz sentido o Gegele puxar a marcha ré, né meu amigo? Vamos andar pra frente, vamos escalar a coisa pra cima. Mas independente disso, sabemos que uma Horaga foi destruída por Satoru Gojo e também sabemos que quando uma sombra dessa técnica morre, ela nunca mais poderá ser invocada de novo por aquele feiticeiro. Então isso significa que a gente nunca mais vai ver uma Horaga sendo invocado pelo Megumi. Mas outra coisa que também sabemos é que quando uma sombra dessa técnica morre, a sua essência é automaticamente herdada por outra sombra do arsenal do Megumi. É só a gente lembrar daqueles dois cães do Megumi lá no começo do anime em que o branco morre, mas a sua essência é herdada pelo outro cão preto, formando assim uma versão ainda mais poderosa. E aqui você me pergunta, tá, mas onde é que tá o demérito nisso? O cara perde uma sombra e ganha uma versão fundida, sabe? Tão forte quanto as duas separadas? De fato. Mas vale lembrar que com isso o usuário da técnica perde versatilidade por não poder mais usar várias sombras diferentes ao mesmo tempo. Mas de fato, ainda assim, essa continua sendo uma técnica extremamente apelona. Isso não é por acaso. Segundo o próprio Satoru Gojo, a técnica das Dez Sombras foi dita ser capaz de rivalizar com o usuário dos Seis Olhos e do Ilimitado no passado. E sendo o usuário dessa técnica, o próprio Gojo acredita que o Megumi possa vir a superar ele um dia. Então ela precisa, sim, ser apelona nesse nível. Então, em resumo, apesar do Megumi nunca mais poder invocar uma Horaga em si, ele ainda assim seria capaz de invocar uma outra sombra que herdaria todo o seu poder de adaptação. E eu vou ainda mais além. Megumi ainda poderia muito bem invocar uma fusão de todas as sombras do seu arsenal, criando assim o Shikigami mais poderoso de todos. Algo que não foi feito pelo Sukuna ou feito pelo menos de forma parcial com aquela fusão chamada Agito, mas que pode vir a ser feita de forma totalmente fundida pelo Megumi. E lembrando que o Mahoraga já havia se adaptado a ponto de superar o infinito de Satoru Gojo. Então, caso a essência do Mahoraga retorne com toda a adaptação que ele já havia feito, de certa forma, o Megumi já teria superado ou já estaria superando o Gojo com a ajuda do Sukuna. Mas agora, e quanto à expansão de domínio do Megumi, o Jardim das Sombras Kimera? A primeira coisa que vale a gente observar é que depois de possuir o corpo do Megumi, o Sukuna nunca realizou a expansão de domínio da Técnica das Dez Sombras. Alguns de vocês podem imaginar que talvez ele não pudesse fazer isso, mas se ele tinha total acesso à Técnica das Dez Sombras, não existe motivo plausível para que ele não pudesse usar a sua expansão de domínio também. Afinal, uma expansão de domínio é justamente a representação máxima de uma técnica inata. Mas então, por que o Sukuna não usou? Porque por mais que ele pudesse usar essa expansão de domínio, o Santuário Malevolente se provou ser a expansão de domínio mais poderosa da obra, tendo superado diversas vezes o próprio vazio ilimitado do Gojo. Então faz sentido que o Sukuna tenha preferido usar apenas a sua própria expansão durante toda a batalha. Mas o fato é, caso o Sukuna expandisse o Jardim das Sombras Kimera, ele certamente executaria uma expansão de domínio completa e num nível muito acima do que o Megumi mostrou pra gente. Isso porque sabemos que o Megumi nunca foi capaz de expandir o seu domínio de forma completa e sempre precisou ativar a expansão dentro de lugares fechados, como prédios e estádios, pra usar as suas paredes e estruturas como um suporte para que ele pudesse erguer a barreira do seu domínio. Então, esse sempre foi o grande desafio do Megumi, conseguir fechar a barreira do seu domínio. Mas a grande ironia disso é que talvez o Megumi estivesse seguindo pelo caminho errado pra executar um domínio perfeito e eu vou explicar o porquê disso agora. Sabemos que as expansões de domínio costumam possuir barreiras que cercam as suas fronteiras e que apenas alguns feiticeiros extremamente experientes são capazes de executar uma expansão de domínio sem essa necessidade de uma barreira. E durante toda a obra vimos apenas dois exemplos disso. O Santuário Malevolente de Ryomen Sukuna e a Profusão Uterina do Kenjaku. Dois feiticeiros milenares e com um nível de refinamento dos seus domínios que nem Satoru Gojo era capaz de reproduzir. E quando observamos essas duas expansões podemos notar uma semelhança muito particular entre elas que é a presença de tótens no centro dessas expansões. No caso da expansão do Sukuna vemos aquele mausoléu com bocas abertas gigantes e no caso da expansão do Kenjaku vemos aquela torre grotesca com diversos rostos amontoados um no outro. Então isso pode significar que a presença de um tótem dentro de uma expansão seria uma característica particular apenas daquelas expansões que não necessitam de uma barreira. Agora quando observamos a expansão de domínio do Megumi em particular daquela vez em que ele ativa a sua expansão mais recentemente durante o jogo do Abate podemos ver também a presença de um tótem dentro do seu domínio assim como os outros dois. Ou seja isso pode significar que a expansão de domínio do Megumi também possa vir a ser executada sem a necessidade de uma barreira. Por isso que eu disse que o Megumi estava seguindo pelo caminho errado porque ao invés dele pensar em formar uma expansão de domínio com uma barreira fechada ele deveria pensar no contrário em formar uma expansão de domínio irrestrita por uma barreira um jardim de sombras que escureça absolutamente tudo ao seu redor. Então além do Sukuna não ter tido motivo para usar a expansão de domínio do Megumi pode muito bem ser que o autor tenha guardado esse mérito para o Megumi realizar ainda no final de Jujutsu Kaisen. Ou seja por mais que o Megumi volte com todas as sombras domadas graças ao Sukuna ele ainda teria parte do mérito em finalmente executar uma versão completa da sua expansão de domínio. Resumindo então Megumi voltaria bufado de tanto o Sukuna macetar uma porrada de feiticeiros receberia a essência do Mahoraga fundida em outra sombra potencialmente ainda com todas as suas adaptações já feitas já domado e pronto para ser usado e ainda com um potencial ainda maior para executar a versão completa da sua expansão de domínio galera. E aí o que vocês acham? Me conta aí nos comentários lembra de olhar o comentário fixado e ir lá deixar o seu voto se você deixou para o final do vídeo e agora os últimos vídeos de Jujutsu vão aparecer na tela para você ir lá assistir beleza? Até a próxima tchau!